É hora de passarmos a Semana Limpo. A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, realizou uma operação policial em diversas cidades do estado de Santa Catarina e do Paraná para dar cumprimento a 15 mandados de busca e apreensão em desfavor de integrantes de uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Na região de Canoinhas, houve mandados cumpridos em Caçador, Três Barras e São Bento do Sul. Uma funcionária de um banco encontrou um dispositivo que rouba dados de clientes instalado em um caixa eletrônico. De acordo com informações da Polícia Militar, um homem teria ido até o terminal de autoatendimento no centro de Mafra e instalado o dispositivo conhecido como Chupa Cabra em um caixa eletrônico. Na noite seguinte, câmeras de segurança flagraram o mesmo homem retornando ao caixa eletrônico. Ele saiu rapidamente e não foi localizado. A suspeita é de que ele teria ido buscar o aparelho que havia instalado na noite anterior. O homem que foi flagrado em fevereiro deste ano carregando 10 fuzis na BR-280 em Mafra foi condenado a 3 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 12 dias multa. Os armamentos que ele carregava estavam escondidos no tanque de gasolina e também em um compartimento secreto no teto do veículo que dirigia. As armas são de uso restrito. Uma briga entre vizinhas terminou com um casal tentando atirar contra uma mulher, mas a arma falhou. O caso foi registrado em Papanduva, quando uma briga entre vizinhos teria iniciado. Ao chegar no local, os policiais se depararam com uma aglomeração e testemunhas relataram que durante a discussão, um homem teria sacado um revólver e tentado atirar duas vezes contra uma das mulheres envolvidas no caso. Uma outra mulher tomou a arma dele e tentou atirar mais uma vez, mas a arma falhou. Os policiais entraram na casa onde o casal vivia e procuraram pela arma, mas nada de ilícito foi encontrado. Um boletim de ocorrência foi elaborado sobre a situação. Em Porto União, um homem foi preso após chegar em casa ameaçando uma familiar. Ela acionou a polícia militar e, quando os policiais chegaram ao local, constataram que ele também teria envolvimento com uma associação criminosa que visa o tráfico de drogas na região. Foram encontradas 77 gramas de maconha, além de comprimidos de êxtase, uma balança de precisão e um pé de maconha plantado em um balde. O homem foi preso por tráfico de drogas. No limite entre os municípios de Água Doce e Caçador, uma ação da polícia militar rodoviária flagrou dois carros carregando cerca de 50 mil maços de cigarro contrabandeados do Paraguai. Os motoristas conseguiram fugir e não foram mais localizados. Em São Mateus do Sul, um incêndio supostamente criminoso teria destruído completamente uma casa no bairro Vila Amaral. Além do imóvel, as chamas também atingiram um carro que ficou destruído e quatro animais de estimação da família não conseguiram fugir. Os gatinhos foram carbonizados. Em Canoinhas, uma dupla foi presa em flagrante por sequestrar um rapaz e o ameaçá-lo de morte. Testemunhas informaram que dois homens teriam forçado um terceiro rapaz a entrar no veículo onde estavam e fugiram. No entanto, a polícia militar conseguiu localizar o veículo parado em um semáforo. O rapaz alegou que realmente havia sido ameaçado de morte, pois tinha com os outros dois homens uma dívida relacionada a drogas. A dupla foi presa e encaminhada à delegacia. As melhores marcas, qualidade e o melhor crediário da região. Você já sabe onde encontrar. É na Galeria Band. Tudo em até 10 vezes sem juros. Crediário facilitado e as melhores opções para você e sua família. Band. Veste você. Veste a vida. Três homens foram presos por tentar matar um homem em Porto União. De acordo com informações da polícia militar, ao chegar no local informado em denúncia, os policiais encontraram a vítima caída no chão com vários ferimentos graves na cabeça e no rosto. Testemunhas repassaram informações sobre a descrição dos outros homens que foram encontrados rapidamente pela equipe policial. Eles ainda tinham manchas do sangue da vítima espalhados pela roupa. Eles receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia. A pequena tresbarrense Melissa, de apenas 4 anos, que foi internada no dia 31 de agosto, no Hospital Materno e Infantil Géser Amarante, de Joinville, depois de ter iniciado um processo de gangrina da perna direita em decorrência de uma injeção. Recebida no posto de saúde da localidade tresbarrense de São João dos Cavaleiros, recebeu alta. A menina ainda não poderá voltar para casa. Melissa precisa de um acompanhamento médico de pelo menos dois meses no mesmo hospital, onde passou por seis cirurgias, a fim de garantir que ela não sofresse maiores danos. Durante o domingo de eleições, a Polícia Militar de Canoinhas realizou 17 atendimentos relacionados ao pleito eleitoral. De acordo com o relatório das autoridades, um eleitor foi preso após tentar filmar o voto por meio de um aparelho celular. Mais de 15 mil eleitores deixaram de votar na comarca de Canoinhas nas eleições municipais deste ano. As informações do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina apontam que 70.154 pessoas estavam aptas a votar no pleito nos municípios de Canoinhas, Três Barras, Major Vieira e Bela Vista do Todo. A taxa de abstenção corresponde a 21,6% desse total. Juliana Maciel Uop, do PL, foi reeleita prefeita de Canoinhas pelos próximos quatro anos. Ela é uma das três mulheres que ganharam as eleições municipais para o poder executivo a partir do ano de 2025. Nós mostramos para que viemos nesse um ano e meio. O canoiense viu nosso trabalho, reconheceu e nos deu quatro anos para mostrar o que é que duas mulheres podem fazer por Canoinhas. Ana Cláudia Quege, do MDB, foi eleita prefeita de Três Barras. É uma honra estar representando Três Barras. É uma honra ser prefeita desse município. Podem ter certeza que trabalhamos muito nesse um ano e quatro meses e temos muito trabalho para fazer. Porque nós amamos essa terra, amamos essa gente e não temos preguiça. Nós temos a vontade de trabalhar. Vocês podem ter certeza que a confiança que vocês depositaram na Ana e no Jardim, vai ser recompensada, porque nós amamos essa terra. Aline Routes, do PSD, foi eleita como prefeita de Major Vieira. Pela primeira vez, uma mulher vai estar como prefeita de Major Vieira na prefeitura para governar para todos. É muita alegria, é muita emoção. E a gente quer agradecer a todas as pessoas que estiveram com a gente durante todo esse tempo de campanha, no dia de ontem, comemorando, todas as mensagens de carinho e dizer para vocês que com certeza a Aline e a Vilma vão trabalhar muito com a Major Vieira. Em Bela Vista do Todo, quem foi eleito prefeito foi Carlinhos Chissell, do MDB. Vamos fazer um trabalho bonito no município. Vamos cumprir aquilo que nós assumimos compromisso com vocês. Pedimos para que você depositasse o voto de confiança, assinasse a nossa carteira de trabalho. E assim você fez. Fez a sua parte. E agora nós vamos fazer a nossa parte. Vamos buscar as parcerias com deputados, com o governo federal, com o governo do estado, parcerias com prefeitos da região. Unir forças, todos em busca de recursos e para resgatar a credibilidade do nosso município.